Cartórios de todo o estado fazem plantão de feriado para atender. Quem deixou para regularizar a situação eleitoral na última hora? Quem agendou horário no posto da justiça eleitoral no Ayangabaú, no centro, enfrentou fila hoje à tarde, mas o atendimento era rápido. O João levou 15 minutos para tirar o primeiro título, mas ele anda meio desanimado com a política. Eu sou bem desanimado quanto à política, porque aqui no Brasil é muito ineficiente, principalmente a democracia, o sistema democrático que a gente vive, mas a gente espera mudar isso um dia. O posto é o maior do estado. A equipe tem realizado uma média de 670 atendimentos diários. Mais de 60% das pessoas vêm em busca do cadastramento biométrico, como fez a Regina. Mas o serviço ainda não é obrigatório. Quem não fizer agora, poderá cadastrar as digitais após a votação de outubro. Você veio fazer a biometria? Só a biometria. É uma necessidade, ela tem que ser cumprida, então seja feita logo. Devem necessariamente procurar os cartórios eleitorais, quem precisa tirar o título pela primeira vez, fazer a transferência de domicílio eleitoral, ou quem teve o documento cancelado por abstenção. Até o dia 4 de maio, o último dia para regularizar a situação, todos os 425 cartórios e postos de atendimento do estado vão funcionar em esquema de plantão. O horário será das 9 da manhã até as 6 da tarde, incluindo sábados e também domingos. Segundo o TRE de São Paulo, quem não agendar horário também pode comparecer aos postos e ser atendido de acordo com a demanda. Se ela não fez o agendamento, é interessante que ela compareça num sábado ou num domingo, porque normalmente as pessoas que agendaram não comparecem e são dias mais tranquilos para o atendimento do eleitor. E quem não acertar as contas com a justiça eleitoral pode ter o CPF e o passaporte cancelados e também ficar impossibilitado de se matricular em instituições públicas de ensino e assumir cargos públicos.